Cores do mar, festa do sol, Vida é fazer todo o sonho brilhar, Ser feliz no teu colo dormir, Depois acordar, tendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, Vida é fazer todo o sonho brilhar, Ser feliz no teu colo dormir, Depois acordar, tendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Nome no teu colo, é tudo melhor nascer, Violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desgotar, lá escorre o mar, Seda cor de batom, arco-íris que pôr, Nada vai desgotar, brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo, é tudo melhor nascer, Violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desgotar, não vai desgotar, lilás, cor do mar, Seda cor de batom, arco-íris que pôr, Nada vai desgotar, brinquedo de papel machê. Ai, 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 ai. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Poxa, prazer cantar comigo mesmo Obrigado Eu que agradeço eu mesmo, de nada